E ele olhou pro céu e prestou bem atenção Viu que cada parte de uma estrela tem mais de mil oração Pede ao pai que o ajude, olha pra mãe com paixão Pai louco, drogado, vidrado na mente, só fala que hoje não Não é falando de tristeza, mas motivo nenhum tenho pra sorrir Quando sentaram na mesa, virei as cadeiras e fiz eles me ouvir Disposição, tô em mesas e becos no toque do corre, o progresso vai vir Querem derrubar as minhas certezas, hoje sou eu que falo que Cês não vai conseguir, não vai conseguir Podem tentar derrubar o castelo, o progresso de preto É lento sim, mas quem disse que eu não espero? Não vai conseguir, não vai conseguir Podem tentar derrubar o castelo, o progresso de preto É lento sim, mas quem disse que eu não espero? Olham na minha cara, confesso me sinto despida De copo bem cheio, tô de saco cheio, dessas tal despedida De ver minha quebrada pelos poeiros, sentindo o cheiro da morte Poderia ser uma música de amor, quem disse que hoje tu tem essa sorte? Não tem essa sorte, não tem essa sorte Nunca terá O mundo tá trincando e minha taça espumando Enquanto eles espumam pela boca, porque a quebrada tá se ligando Enquanto as bras podia tá ocupado com a molecada que em brasa Vendo que é do lado de lá É, tá difícil contar Quase foram apagados, mas tudo que é sagrado E nasce mais reforçado Já vai aprendendo a lidar com o quarto na sala de estar Hoje não vamos recuar, só vamos mergulhar Em sabedoria ancestral pra avançar Somente quatro presidentes que a gente elegeu Chegaram realmente a terminar o seu mandato No final de baixo, mano, sempre que desceu E o que tá em cima ainda se sente pra baixo Eu parei pra ouvir, por isso muito aprendi Mas vocês falaram muito, mano, e nem se escutaram Eu parei pra refletir, o que eu via aqui É que eu me provei mais forte quando vocês me derrubaram Pleno isolamento, aproveito meu momento Voltando a considerar sempre a mesma reflexão Que eu não me isento de certas coisas Eu lamento, eu sou parte do problema, eu sou parte da solução Acabando com os recursos naturais da nossa terra Tem gente no Brasil que não enxerga essa guerra Posição estratégica e nessa nova era O que eu tenho a dispor, eu vou ter que usar Pagar o preço, pois nada mereço E esse privilégio me faz questionar O que eu tenho, o que eu sei, o que eu levo comigo Vai ser sempre pra compartilhar Uns só acumulam, eles não me aturam Porque eu sei os nomes e vim esplanar Famílias marcadas, dinheiro marcado lá Desde o passado, cês chama de herdar Eu conheço vocês, eu já quis ser vocês Mas hoje eu nem quero, eu só quero cobrar Foda-se esse jogo, vocês me dão nojo Cês têm o poder e cês não querem mudar Aceite esses fatos, são meros relatos Daqui onde estou, sei que posso ajudar Cês tão entendendo, nem me compreendo Mas cês tão fazendo divisão pelo lado Homem, ninguém vê nada Aproveita a pandemia pra passar a boiada Meio dia, em plena luz do dia Milhões de toneladas de avôres cortadas Cê entra na mata, aras devastadas Cê olha pro lado, a tal das queimada E aí ministro do meio ambiente Eu vim fazer cê engolir suas palavras Do lado de cá, tá morrendo mais gente do que deveria E a burguesia preocupada com as regalias O nosso grito de cansaço, só a rebeldia Mas entre becos e vielas, barrigas a míngua A vida do trabalhador não vale a economia Cês querem massa de manobra, barata e ativa Em alguns cantos da perifa não tem água ainda Cê só se importa com o outro se foda-se a família Elite que fede a escravocrata Polícia que mata enquanto alguém grava Já pensou se alguém fizesse alguma coisa? Quantas vidas não seriam resgatadas? Trezentas famílias joguantará Os quilombolas de suas terras querem eu expulsar Duzentos anos de história tem suas terras lá Respeita, respeita Hoje não aceitaremos só a implantação desse poder esclope Falta EPI no hospital e vocês aí rouba de um jeito ou de outro Quem com ferro é ferido com ferro, fere Se tem uma coisa que eu não tenho, vai já dar sua pele Quem com ferro é ferido com ferro, fere Se tem uma coisa que eu não tenho, vai já dar sua pele